Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Você não é amado porque você é bom. Você é bom porque é amado. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Sempre parece impossível até que seja feito. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Não é valente o que não tem medo, mas sim o que sabe dominá-lo. Não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Lidere pelas costas e deixe que os outros acreditem que estão na frente. A liberdade não se divide. As correntes de qualquer um dos meus homens eram as correntes em todos eles, e as correntes do meu povo eram as correntes em mim. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Se você quer fazer as pazes com seu inimigo, você tem que trabalhar com ele. Em seguida, ele irá tornar-se seu parceiro. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você fala com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica. Que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina. Que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação. Devemos aos nossos filhos, cidadãos mais vulneráveis de qualquer sociedade, uma vida livre de violência e medo. A luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim de meus dias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Estaremos todos os dias produzindo vídeos como este para você. Até a próxima.